Vocês estão curtindo o terror de espírito céu Hoje em dia não dá mais pra namorar A putaria tomou conta de um jeito É só ficar e sem ressentimento Quando se tromba, nós transa Mas não tem o que cobrar Que ela é solteira E eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira E eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xereca Que ela é solteira E eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Hoje em dia não dá mais pra namorar A putaria tomou conta de um jeito É só ficar e sem ressentimento Quando se tromba, nós transa Mas não tenho o que cobrar Que ela é solteira E eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira E eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xereca Vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Que ela é solteira e eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas, ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira e eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas, ela se envolve com os parceiros Eu me envolvo com as amigas, ela se envolve com os parceiros